A série da Beatriz Diniz do Sporting 459-93, tempo de piscina longa, podemos começar a abrir já estas séries de 400 metros livres com um sub-5, amanhã vão ser nadadas 5 séries, mas logo à tarde espera-se uma grande última série, última série rápida, com a presença da recordista nacional Francisca Martins, da ex-recordista nacional Diana Durens e da Tamil Olu, também uma das, a terceira melhor, nadadora de 400 livres da natação portuguesa de sempre, é quase à nossa escala, o que se espera da final dos 400 livres em Paris 2024, onde vai estar a recordista mundial Ariane Titus, esperamos que esteja, tem que se apurar obviamente para esta final, também a anterior recordista mundial Keithiladek e a recordista mundial de juniors Summer McIntosh, uma das provas mais expectadas para os Jogos Olímpicos do país 2024, a começar já este mês, dia 26 de julho, cerimónia de abertura, logo no dia 27 arranca a natação, passagem a meio da prova com Sofia Costa do Porto na frente, 72-26-42, depois segue-se Beatriz Diniz e no terceiro posto Leonor Paiva. O melhor tempo de entrada para as séries matinais é da Francisca Lopes do Vila Condense, 164-29-58. Também nesta prova feminina, entrada de muitas nadadoras juvenis, não tantos como na prova masculina, mas ainda assim bastantes. Ampliar a sua vantagem, Sofia Costa. Uma altura que vai entrar para os últimos 100 metros, 3-42-54 para a nadadora do Futebol Clube do Porto. 3-45-98 para a Leonor Paiva, que entretanto passou para a 2ª posição, o 3º lugar está agora Beatriz Diniz, em 3-48-35. Última viragem para a nadadora do Futebol Clube do Porto. A nadadora juvenil B, nascida em 2010, 14 anos de idade, para esta Sofia Costa, na pista número 5, que vem vencer esta primeira série de 400 metros de livros femininos, vai marcar o melhor tempo de referência para as séries que se seguem. Será já um tempo abaixo dos 5 minutos. Este momento vamos com praticamente 4-50 e tem margem para baixar dos 5 minutos. Aí vem a nadadora do Futebol Clube do Porto para a vitória. 4-58-90. Vitória para a Sofia Costa do Futebol Clube do Porto. 2º lugar em 5-2-12 para a Leonor Paiva, do Clube Náutico Académico de Limbra, na pista número 3. 3º lugar em 5-6-18 para a Beatriz Diniz do Sporting. 3º lugar em 5-6-18 para a Beatriz Diniz do Sporting. Série Nº 2 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 Série Nº 3 Série Nº 3 Série Nº 2 Série número 3 Nada na pista 0 do Braga Letícia Castro Pista número 1 do Vila Condense Filipe Arrego Na pista 2 individual da Associação de Natação de Lisboa Beatriz Jordão Na pista número 3 do Colégio Efanor Maria Rita Cunha Pista número 4 para o Lagoa Académico Clube Margarida Luís Na pista 5 do Clube Nacional de Natação Nada Carolina Madeira Na pista número 6 do Braga Ana Marques Pista 7 dos Búzios de Cruz Leonor Martins Pista número 8 do Porto Inês Faria E na pista 9 do Nacional de Natação Joana Gaspar Presença na pista 7 da campeã júnior dos 1500 metros livres ontem Leonor Martins dos Búzios de Cruz Ontem nadou para 18'30'37 Passou aos 400 metros em 4'52'76 Só esse tempo de passagem já lhe chegaria para ser o melhor tempo Das séries nadadas até agora Mas não é ela que vem com o melhor tempo de inscrição Essa é a Margarida Luís do Lagoa com 4'47'59 A nadadora júnior que ontem também esteve a nadar os 400 metros livres Mas nadou mais lento do que a nadadora juvenil dos Búzios Nadou em 19'01'48 Passou aos 400 metros em 4'56'92 Mas para já é ela que abre claramente na frente E a nadadora toca a amarela Margarida Luís Lagoa Académico Lugo Na segunda posição vem Beatriz Jordão Nadadora da pista número 2 O terceiro lugar é neste momento o de Filipe Arrego Do Vila Condense na pista número 1 Viragem em meia da prova Para o Margarida Luís na frente em 2'20'78 2ª posição para Beatriz Jordão 2'23'62 3º lugar para Filipe Arrego 2'23'91 Já tem uma boa margem a nadadora de Lagoa Cerca de 2 segundos e meio Sobre a 2ª classificada nesta altura Esta é a primeira prova feminina do dia Recordo o programa para hoje Depois destes 400 metros de livros femininos Vamos ter as séries iluminatórias dos 50 costas Masculinos e depois femininos Depois os 200 brusos igualmente masculinos e femininos Seguem-se os 100 mariposas masculinos e femininos Depois do intervalo de 5 minutos Vamos ter as iluminatórias dos 50 livres Masculinos e femininos Teremos ainda Os 200 cilindros masculinos e femininos E fechamos a sessão de iluminatórias de hoje Com as séries de juvenis Dos 4 por 50 metros livres masculinos Margarida Luís cada vez mais na frente 2ª posição Filipe Arrego 3º lugar Beatriz Jordão Carolina Madeira segue na 4ª posição Depois é Ana Marques que vem no 5º lugar Última viragem para a nadadora do Lagoa Única junior presente nesta série E a primeira a entrar em ação Não tivemos nenhuma nas séries anteriores Terminar muito forte ali a Filipe Arrego Na pista número 1 Nadadora também de touca amarela Desta do Vila Condense E atenção porque está A ameaçar seriamente o 1º lugar da Margarida Luís Parece passar para a frente agora a nadadora do Vila Condense Vamos ver quem vence É exatamente Filipe Arrego Em 4'47'57 A eliminar a diferença de 3 segundos Nestes últimos 50 metros que tinha para a Margarida Luís E a vencer 4'47'57 Vitória para a nadadora da pista número 1 Na juvenil B do Vila Condense Filipe Arrego 2º lugar para a Margarida Luís 4'47'68 3º lugar Beatriz Jordão 4'51'56 Esta é a série número 4 Que tem a nadar na pista 0 do Porto O Francisco Ricardo Na pista número 1 Do Benfica Leonor Rodrigues Na pista 2 Do Sporting Leonor Santos Pista número 3 Para o Náutico de Leiria Matilde Viana Pista 4 Para o Estarreja Para o Zinco Lara Maia Pista número 5 Para Alcobaça Constança Tomás Na pista 6 Do Suparal Agencia Da Fundo Tereza Santos Pista 7 Do Benfica Catarina Lopes Pista número 8 Do Condense A Cuclube Rita Santos E na pista número 9 Dos Bumpéis Plata Delgada Raquel Cardoso Há pouco tinha referido que o Palcote tinha sido o melhor juvenil Mas não Tinha fixado o tempo do Palcote em 4.16 Mas ele fez 4.19.63 Portanto o campeão nacional juvenil dos 400 metros livres masculinos é o Tomás Ferreira Tomás Bravo do Bairro dos Anjos 4.19.29 Fica então na segunda posição o Palcote em 4.19.63 Os dois nadadores da Associação de Natação do Distrito de Leiria nos dois primeiros lugares Depois vem o campeão de ontem dos 800 metros livres Tiago Canelas no fluvial portuense A ficar na terceira posição Aqui os dois primeiros lugares para dois nadadores juvenis B Como referi há pouco de facto os juvenis B estão-se a revelar bastante competitivos Com os nadadores mais velhos com o juvenis A Foram 48 nadadores juvenis que nadaram esta prova de 400 metros livres masculinos Nos júniores o melhor até o momento é José Marques Mas ainda falta nadar vários nadadores júniores Nadou em 4.14.98 o nadador do Conta Chaco Clube Foi o melhor tempo da manhã Aliás o melhor tempo da manhã Para o melhor sénior Diogo Oliveira do Braga 4.12.37 é ele que lidera a classificação neste momento No que diz respeito aos nadadores séniores Portanto a confirmação da vitória de Tomás Ferreira No bairro dos Anjos de Leiria 4.19.29 E nadada em 4.15 no Open de Portugal Em Abril Agora apesar de fazer pior tempo Levar de vencida esta classificação Que nesta ocasião é a junta entre juvenis A e juvenis B Recordando que nos campeonatos nacionais de Abril O juvenis A e o juvenis B tinham classificações à parte O juvenis A nessa altura venceu o Rui Pereira O juvenis B venceu precisamente o Tomás Ferreira Esta série é a Leonor Sánchez que vem claramente na frente A nadadora júnior do Sporting Ela que ontem foi vice-campeã nacional dos 1500 metros livres Vice-campeã nacional júnior Claro está Andou para 18.25.74 Foi apenas batida pela Diana Freitas Dos Amigos da Montanha Passou aos 400 metros em 4.46.44 Vem escrita com 4.37.08 de piscina curta E temos a viragem da Leonor Sánchez para os últimos 100 metros Na segunda posição vira Constança Tomás Mariposista do Comunitação de Alcobaça No terceiro lugar Catarina Lopes do Benfica 3.33.71 A nadadora também é ela mariposista Especialista também de Dezenos Mariposa Mas Bastante habitué Nestas provas mais longas Última viragem para a Leonor Santos Parece estar-se a aproximar a Constança Tomás Nesta altura Mas ainda é um segundo e seis décimos A vantagem da nadadora do Sporting Mas há pouco a Breda Luís Tinha uma vantagem bem superior a esta E no final a Filipe Arrega Acabou por vencer Esta série não parece repetir-se esse Volto de face A vitória vai mesmo para a nadadora do Sporting Da pista número 2 Leonor Sánchez E uns cinco metros já para ela Chega o tempo da vitória 4.41.48 Melhor tempo até ao momento Segundo lugar Constança Tomás A tentação de Alcubassa Em 4.43.18 Terceiro lugar Para Catarina Lopes Também fica 4.45.68 E vamos já para a última série Na dada esta manhã Não sei antes Conferirmos o quadro completo Dos resultados desta Que foi a série número 4 Que foi a série número 4 Série número 5 Nada na pista 0 Do Clube Náutico Académico Coimbra Leonor Faria Na pista 1 Do Colégio Efanor Madalena Moreira Pista número 2 Para o Náutico da Marinha Grande Luana Craveiro Pista 3 Para o Clube Oriental de Lisboa Maria Armas Na pista 5 Do Condachaca Clube Helena Rodrigues Na pista 6 Do Famalicão Daniela Lopes Na pista número 7 Do União de Coimbra Alana Matias Pista número 8 Do Viana Natação Maria Pinto Pista número 9 Do Peso da Régua Andréia Barreira Valência da Francisca Lopes Melhor tempo de entrada Nas séries que se nadou Esta manhã Para a Helena Rodrigues Do Ponta Xacopu Sénior da pista Número 5 4 23 37 4 4 O 01 E o terceiro posto Maria Armas 1522 Esta série dominada Até o momento Pelas nadadoras Sénior Destacam-se Nas pistas 5 e 6 Helena Rodrigues E Daniela Lopes E Daniela Lopes Quarto logo à tarde Vai estar a nadar A recordista nacional absoluta Francisca Martins Também presença da Diana Duranes Do Tamila Olu Ainda das duas nadadoras Acabadas de regressar De Vilnius Dos campeonatos da Europa Juniors A Catarina Franco E Inês Amorim A Catarina Franco Vai nadar na série Número 6 A Inês Amorim Nada na última Na série 7 Também da antiga Campeã da Europa Juniors De Águas Abertas Uma falta rosa Vai estar a nadar à tarde Não é muito habitual Vê-la aqui Nas provas de piscina Mas aqui está ela Nas provas de piscina Música Amém. Viragem agora aos 300 metros, Helena Rodrigues ainda e sempre na frente. Aumenta um pouco agora a sua margem que ainda é curta sobre a Daniela Lopes. Em terceiro lugar está Maria Armas, top 3 a manter-se desde o início desta prova. Recordo que esta é a última série que vai ser nadada esta manhã, depois vamos ter as séries eliminatórias dos 50 costas masculinos. A entrada para os últimos 50 metros e agora sim já tem uma boa margem a Helena Rodrigues. São 2 segundos e meio sobre a Daniela Lopes. Vem para vencer a nadadora de 21 anos do Condeixa com o clube. Mais uma nadadora de Condeixa em destaque. 4-31-49 vitória para Helena Rodrigues. Segundo lugar para Daniel Lopes da Famalicão. 4-34-93. Terceiro lugar para Maria Armas do Oriental em 4-37-88. Fica então com o melhor tempo à espera das séries da tarde a Helena Rodrigues. 4-31-49. 4-37. 5-9. 5-9. 6-9. 5-9. 6-8. 7-9. 7-9. 8-9. 10-9. 8-9. 7-1. 8-9. 8-9. 8-9. 9-10.